Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal da MQN. O vídeo de hoje vai ser uma resenha dessa paleta nova da Too Faced, que é a White Peach Palette, que é a mais nova edição da linha Pits & Cream, que sinceramente eu amo essa linha. Quando eles soltaram os releases, as fotos releases dessa paleta, eu já queria ela, nem queria saber se as pessoas iam gostar, se eu ia gostar das cores, eu só queria elas, porque essa linha pra mim é tão... ela acertou tanto, assim, tantos produtos que eu gostei. Teve uns outros que eu não gostei tanto, mas tem tantas coisas que eu gostei, principalmente a paleta irmã dela, que é essa Just Peach, que eu falei, eu quero essa paleta, eu quero testar. Essa paleta aqui foi uma das minhas paletas favoritas, assim, da minha vida, que eu já testei, em termos de qualidade e cor, foi uma das... assim, acertou direitinho, então eu queria muito testar essa daqui. Começando a falar um pouquinho da embalagem, a embalagem dela é super boa, é um plástico bem durinho, ela não é muito grossa, assim, então ela é fácil de levar pra viajar, ela tem um fechamento magnético, então ela não é dessas paletas que abrem à toa. Ela tem esse detalhe aqui, desses dois perseguinhos aqui, que eu acho um amor, eu acho uma graça, eu acho que em termos de embalagem, assim, essa linha tá maravilhosa, eu achei lindo esse degradê aqui roxo, achei super bonito, eu achei que tem tudo a ver com a tonalidade das sombras, que tem um tom mais frio. A embalagem é show, tem um espelho bem grandão aqui, caso você leve pra viajar e tal, é super útil. E em termos de cor, assim, da paleta de cores em si, essa paleta nova, ela tem, como eu falei, uma pegada muito mais fria do que a anterior, que era tipo grita tons quentes, né, uma paleta super aquecida, então essa daqui é pra quem gosta de tons mais, com subtons mais frios. Em termos de qualidade das sombras, eu acho que tem algumas sombras aqui que elas não são, elas não são tão, a qualidade não é tão consistente como essa daqui, que todas as sombras são boas. Essa daqui, eu acho que tem algumas sombras que, elas não são ruins, mas você tem que saber trabalhar com elas pra elas funcionarem. Em termos de cores, essa paleta aqui, ela tem quatro cores que não são mates, diferente dessa daqui, que é uma paleta só de mates. Essa daqui, ela vem com essas quatro cores mates, que é essa daqui mais roxinha, essa rosa, que foi a cor que me atraiu, assim, muito logo que eu vi, essa branquinha e essa daqui, que é mais, mais neutrinha. Essas três cores, elas são cores que elas esfarelam um pouquinho, o que eu não acho que seja um problema, mas eu acho que elas funcionam melhor se você usar elas molhadas, elas ficam com um acabamento mais bonito. Essa daqui é a única, essa daqui mais clarinha aqui, ela é a única que tem um acabamento mais satin, mas também não é uma coisa super gliterinada, que nem essas outras que tem um pouco de brilho na fórmula. Essas três sombras aqui, ó, eu acho que são sombras que funcionam melhores molhadas. Inclusive, eu vou pôr um vídeo, um clipezinho rapidinho, mostrando como eu fiz esse olho. E eu usei esse rosa, que foi, assim, o tom da paleta que mais me chamou a atenção. E eu usei esse rosa com um pincelzinho molhado, porque eu acho que ele fica com uma pigmentação super, super bonita. Essa branca aqui, especificamente, eu achei que é uma sombra que ela tem uma forma diferente de todas da paleta, porque eu não sei se a intenção deles é que essa seja uma, tipo, um topper pra você pôr em cima das outras sombras, mas ela tem uma textura um pouquinho mais granulada, então ela é um pouquinho mais difícil de esfumar. Vou aproximar aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Se você passa o dedo nela, você sente que ela tem um pouquinho, uma textura que fica uns granuladinhos. E aí, pra você esfumar, você tem que, tipo, realmente apertar ela na pele, não é uma sombra que você coloca na pálpebra e ela esfuma igualmente. Então, é uma sombra que funciona melhor, ou usada com o dedo, ou com um pincelzinho mais chatinho, que você consiga realmente apertar a sombra pra ela ficar com um acabamento mais bonito. Em termos de mate, eu achei que os mates são incríveis, assim como a paleta Irmã. Todos os mates são muito bonitos. Assim, esfumam bem, pigmentam muito bem. Então, os mates da paleta realmente foram um acerto, com certeza, em termos de pigmentação, o jeito que elas esfumam na pele. Eu achei os mates muito, muito bonitos. Uma coisa que estão dizendo, e aí, depois eu comecei a prestar atenção pra ver o que eu achava, é que as cores, elas têm uma... Apesar dela ter uma paleta de cores diferentes uma da outra, quando você esfuma uma sombra na outra, acaba que, dependendo da forma como você fizer, tem algumas cores que ficam com resultado parecido. Então, as pessoas têm falado muito que, ah, as cores estão muito parecidas e tal. Sinceramente, eu não acho que elas são parecidas. Eu acho que você pode conseguir vários looks diferentes com essa paleta aqui. Mas tem uma cor ou outra, que dependendo da forma que você esfuma, elas ficam, assim, com resultado parecido. Mas eu não acho que é, assim, um erro. Eu acho que é muito fácil trabalhar com uma paleta que... Já falei isso pra vocês. Uma paleta que tem tons que chamam uns aos outros, sabe? Que não são tons que são muito diferentes um do outro. Porque você sabe como combinar, você sabe o que fica bom com o que. Então, pra mim, isso, sinceramente, não é um problema. No geral, gente, eu achei essa paleta muito boa. Gostei muito dessa paleta. Mas, como eu falei, eu tenho uma coisa... Uma ligação emocional com essa paleta. Porque essa paleta aqui foi uma das paletas... Uma das primeiras paletas de sombra na minha vida que eu, tipo, falei... Nossa, essa paleta é uma paleta que eu vou usar sempre. Eu gostei demais. Então, ela já veio, assim, com um peso pra mim, de, tipo, vou gostar dessa paleta. Mas eu acho que essa paleta é uma paleta muito boa. Se você tiver que decidir entre uma e outra, se você gostar tanto de cores, tons frios, quanto tons quentes, eu acho que você devia pegar essa daqui. Porque eu acho que essa daqui... A qualidade das sombras é incrível. Todas funcionam muito bem. Enfim, é uma paleta de sombras só mate. E é bom você ter paletas, assim, só mates. Porque mate é uma sombra que você sempre usa no côncavo, sabe? Sombra shimmer, nem sempre você pode fazer o côncavo. Então, eu acho que essa paleta aqui, ela é mais versátil nesse sentido. Porém, essa daqui eu achei uma paleta excelente. Se você gosta de tons frios, pode se jogar nesses tons que você vai gostar muito. Mesmo que você não goste muito da textura dessa daqui, que foi um pouco que aconteceu comigo, eu tô ainda descobrindo como que eu vou usar essa sombra. Porque sozinha eu dificilmente uso ela. Eu tenho usado sozinha. A única vez que eu usei ela sozinha foi, assim, no cantinho inteiro do olho, que foi o que eu fiz hoje. Mas não é uma sombra que eu uso muito. Mas, independentemente disso, é uma sombra da paleta. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Gostei muito dessa paleta. Eu acho que eu vou usar bastante. Eu, antes de comprar essa paleta, antes de entrar nessa linha de tons quentes que essa paleta me atraiu, eu era uma pessoa que eu gostava muito de fazer coisas com tons frios. Então, essa paleta me lembrou, assim, tudo que eu gostava. Então, gostei bastante dessa paleta. Super indico. Já usei ela algumas vezes. Já fiz alguns looks diferentes. Como eu falei, eu acho que ela pode te dar, assim, uma versatilidade muito grande. Você pode conseguir coisas mais naturais, coisas mais super festivas e tal, com uma paleta só. O fato dela ter shimmer e ter matte é uma vantagem, porque você não precisa ter, tipo, essa daqui, por exemplo. Quando eu levei ela viajar, eu levei outras sombras com um pouquinho de brilho, em compensação, essa não. Essa já me oferece umas opções com brilho, então eu posso usar só essa daqui. Vou colocar aqui pra vocês o clipe de eu fazer, mostrando como que eu fiz esse olho rapidinho. Eu usei, como eu falei, quando eu abri essa paleta, a sombra que mais me chamou a atenção foi essa rosa aqui. Então, foi a que eu pensei, vou usar no vídeo, vou fazer um mini tutorialzinho. Eu usei essa daqui na pálpebra, usei essas duas aqui pra esfumar no côncavo, usei um pouquinho dessa daqui pra escurecer o côncavo, vou fazer uma marcaçãozinha, e essa daqui no cantinho interno do olho, super simples, e dá um resultado super bonito. Eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, e se inscrever no canal, caso você não for inscrito. Um beijo, até o próximo, tchau, tchau, pessoal! Eu comecei esfumando o côncavo com esse rosinha queimado, que é o Peach Suede, com um pincelzinho fofinho, e aí eu achei que ficou um pouquinho escuro, aí eu fui com o Peach Sorbet, e dei uma esfumada pra dar uma... pra ficar um acabamento mais bonito, pra não ficar a transição tão dura. Na pálpebra móvel, eu usei com o pincel molhado a Glycerin Peach, que é a sombra rosinha que eu falei, que é linda, só que ela fica bem mais bonita, molhada. E aí, eu usei no... pra dar uma escurecidinha no côncavo, esse roxo que eu falei, que é o Peach Passion, que não foi a minha melhor ideia, porque é uma sombra bem com glitter, então ela não fica muito bom, assim, pra usar no côncavo. E aí, como eu falei no vídeo, na verdade, essa sombra, ela é linda, ela é maravilhosa, ela tem um brilho lindo, e não precisa molhar, essa sombra, ela fica linda sozinha. Eu não sei o que... eu acho que ela veio com uma camadinha de alguma coisa em cima, que não tava deixando ela pigmentar, mas depois de eu usar algumas vezes, ela saiu essa camada, e ficou uma sombra perfeita, maravilhosa. Ela até funcionou no côncavo, mas eu achei que não é o ideal, mas enfim, funcionou. Aí eu dei... no cantinho interno eu usei a branca, que é a Peach Eyes, que é aquela que eu falei, que é um pouquinho uma textura diferente, mas aí eu molhei e usei no cantinho interno, deu tudo certo, com o pincel lápis. E aí eu tô dando uma delineada no olho, com essa mate marrom bem escura, que é a On The Grill, eu acho que dar essa delineada no olho dá uma marcação que faz toda a diferença. Com o pincel mais durinho, eu tô usando a Peach Passion de novo, que é a roxa, pra delinear os cílios inferiores. Em seguida, eu usei o Peach Suede, que foi a mesma cor que eu usei na pálpebra superior, no côncavo, eu usei embaixo, pra dar uma esfumada, pra deixar um visual mais smoke. Em seguida, eu usei também o Peach Sorbet, pra dar aquele acabamento mais bonito também, que eu acho que faz um degradê de cores que fica bem legal. Em seguida, eu vou aplicar a máscara, e eu sou bem extra pra aplicar a máscara, eu uso um primer de cílios, que é o da Lancome, que eu adoro, já falei sempre. Gosto de usar a da It Cosmetics, que é bem fininha, que eu consigo pegar bem na base, porque aí eu consigo esconder o branco do primer. E aí eu usei a máscara Monsieur Big da Lancome, que também tô amando. E esse é o resultado final, bem rosinha e bem Barbie. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Um beijo.